Música Comidamos a empresa destaque inesquecível Casa de Festas Música Inquimi, Tatu e Pixi Música Música Convidamos os representantes da empresa destaque 2016 Jorma, Portões Automáticos e Alarmes Música Leste, decorações presentes Música Lorena, baterias Marloquinha, moda infantil Destaque para Marcelo Cabelereiro Música 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 Novo, ex-de-céu, ex-de-2 Música Objetivo, profissional de educação. Empresa destaque, papelaria Globo. Pró Verde, plantas. Mais uma empresa destaque, convidamos ao palco, Idela Seguros. Recanto dos Pescadores, Estalante. Regina, Supermercados. Boa noite, gente. Com muita alegria mesmo, porque estamos aqui com esses Pescadores, representando uma empresa que lida da cidade, que é o Agente de Pio Mercados. Cada um de vocês, com certeza, conhece a história do Regina e agradecer, principalmente, por ter as palavras do Lúcio, muito obrigado pelas palavras, por ouvir a rede do Supermercados, Regina, e ressaltando que é uma das poucas empresas jogando no Supermercados na cidade, uma empregada em uma rede. Então, se você mantém o Supermercados, graças a vocês, nossos clientes, e hoje a gente deixa o grupo de treinamento, falando sobre as pessoas, de repente, por isso, que conseguimos ver esse projeto. Muito obrigado a todos vocês. E, lembrando que no próximo vídeo, vamos estar assistindo o carro zero quilômetro, tá bom? Então, vamos fazer um pouquinho, vamos concorrer daí a esse carro zero quilômetro no próximo momento. Muito obrigado. Convidamos a próxima empresa em destaque ao palco, S. Cordeiro Máquinas Móveis de Escritório. Boa noite, e agradecemos de uma vez a essa companhia que está na frente, e no tempo, né, então, nunca te vi uma razão de falar que a gente vai tocar, mas vai dizer que a gente vai se importar, e a gente vai se importar, e a gente vai se importar, mas vai receber vocês. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. E vamos aplaudir a estoca, Alto Guicho. Estúdio Itália, Pisos e Azulejos. Estúdio Itália, Pisos e Azulejos. Salve de Palmas. Salve de Palmas. Telemarque, Qualidade e Ninguém Copia. E convidamos à frente, a empresa Destaque 2016, veterinária Doutor Pereira. Aplausos. 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 gente, o Pedro das baterias, olha, são tantos vocês, e se eu fosse falar o nome de todo mundo, tenho certeza que já demonstraria um pouquinho da idade e o esquecimento da bateria. Então, na realidade, eu vejo essa frase do Maia, que o Maia preferiu, só no futuro nós valorizamos cada momento da nossa vida. E nós somos, o que eu sempre disse em cada discurso aqui. Nós somos o milagre de Deus. Estamos aqui, mas se um de nossos filhos não tivesse nascido, nós não estaremos aqui. Portanto, eu agradeço aqueles que nos colocaram aqui. Agradeço esse momento de família, que é o momento dos vitoriosos. E nós somos realmente um grupo de vitoriosos. A cada ano, porque ganhar um prêmio é a coisa mais fácil, difícil é se manter no prêmio. Atender um cliente é a coisa mais fácil. Difícil é fazer aí como o Igor, que está lá todo dia, toda hora, atendendo, como o Pedro, como todos nós aqui. Estamos atendendo cada vez melhor, melhor e melhor. E graças a esse melhor, a essa qualidade de atendimento, nós estamos aqui mais uma vez. Obrigado. E olha, nada mais tempo para todos vocês. Obrigadão. Agora, a premiação, o destaque de melhor atendimento. Convidamos ao palco a empresa com melhor atendimento em 2016. Uma salva de palmas para Conchões Ortopom. E neste momento, o prêmio destaque no maior número de votos. Tontamente. Convidamos à frente, convidamos ao palco, representantes do grupo O Diário. Convidamos ao palco, representantes do grupo O Diário.